Fala galera, mais um videozinho aí galera do nosso canal. Galera a gente hoje vai falar aqui sobre o Jetcon, galera tá? Isso aqui é um, na verdade é um jato de óleo, certo? Que ele vai aqui no bloco do veículo, na verdade ele vai aqui nesse local Onde vai o bloco, para formar cal do virabrequim, certo? Como você vê aqui, ele dá o jato de óleo nesses gruvas Nesse gruva, que é para o virabrequim, o eixo de comando, né? Não amarrar, né? Para lubrificação, certo? Então ele dá esse jato, ele vem aqui, na verdade aqui, se for ver tem uma válvula, né? Isso é uma válvula com orifício, você vê, e ele, você bota ele nesse sentido aqui, ó Nesse sentido, e com isso ele fica jateando, tem isso nos mancais todos, ó Menos no meio aqui, são quatro, nos quatro mancais, isso aí já tá sem esses outros, ó Beleza? Então com isso, você, é, continua, é, garante que não tem um atrito, é, no, no De, de mecânico, entre o virabrequim e o, e o bloco do veículo, né? O bloco dos mancais, certo? Então é isso aí, galera, isso aqui é o jato de cola, certo? É um jato de lubrificação, certo? Então é isso aí, muitas vezes o cara nem vê, que ele fica bastante escondido aqui no, no, no bloco, certo? Você só vê quando for, é, é, pesquisar minuciosamente, ó, como você vê aí, ó, fica bem escondidinho aí, galera, ó, beleza? Deixa o seu like aí no nosso vídeo, no nosso canal, se inscreve no nosso canal, galera Tchau, 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 tchau